Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e bora reutilizar essa caixa de pizza, gente, que vai ficar top, vocês vão ver. Vamos começar assim, ó, abrindo ela desse jeitinho, tá? Deixando ela o mais retinha possível aí. Depois vamos recortar essas laterais, deixando apenas aquela partezinha do fundo, se você utilizar o fundo, ou a parte de cima da tampa, tá bom? No meu caso aqui eu estou utilizando a tampa. Depois vai ficar desse jeitinho. Aí o que a gente vai fazer, ó, depois de estar aqui bem cortadinho, a gente vai pegar aqui um contact, gente. Isso daqui é um adesivo contact, ele é bem facinho de encontrar, você compra até por metro, tá bom? Mas sempre que a gente compra, sobra algum pedacinho, né? Então dá aí pra reutilizar também. Fui recortando aqui algumas partezinhas pra colar melhor, e ficou desse jeitinho depois de colado na parte de trás, e desse jeitinho na parte da frente. Aí eu recortei aqui um pedacinho de EVA, eu não tinha marrom, gente, então botei cinza mesmo, pra fazer o fundo aqui, pra deixar com acabamento bem bacana, tá? Mas se você tiver marrom, vai ficar ainda melhor, tá? Depois de bem coladinho lá o fundo, tudo certinho, vamos começar a colar aqui os nossos palitinhos. Esses daqui são palitos de picolé comuns, tá? Normalmente eu utilizo aqui o abaixador de língua, só que dessa vez eu tô utilizando palito de picolé normal. Aí nós vamos colar assim, ó. Você cola em um lado, pula um, aí cola no outro. Depois você vai colar por cima, desse jeitinho que vocês estão vendo eu fazer. E vai fazer o mesmo procedimento. Cola em um, aí depois você pula e cola naquele outrozinho ali que tá sem, e vai fazendo esse mesmo procedimento em toda a peça, tá bom? Só que tem uma dica top aqui pra essa peça ficar bem bacana, gente. Quase que eu revelei já a peça, né? A gente vai colocando assim, ó, como se fosse um degrauzinho, até que os palitos eles fiquem ao ponto da gente conseguir colocar ele ponta a ponta, tá? Sem sobrar nada dele como tá sobrando, tá vendo? Então a gente vai fazendo e olha aí, quando chega na parte de cima, já começa a se encaixar ponta a ponta. Então vai fazendo esse procedimento, chegando um pouquinho pra trás, e olha como que dá um efeito assim, parecendo que ele tá se abrindo, tá vendo? Ah, fica legal, gente, vocês vão ver. Depois de colocar aqui a quantidade de camadas que eu achei legal, você pode fazer esse mesmo procedimento. Eu utilizei aqui o betume da Judéia pra dar um acabamento de peça rústica, tá vendo? Botei um pouquinho na esponja e fui passando assim, ó, de forma bem fácil, gente. Não tem mistério e olha como que vai ficando bem bacana, já vai mudando completamente a nossa peça, né? Depois na parte de trás, né? Aquela parte que a gente colocou o EVA, eu colei essa tampinha aqui, era uma tampinha de uma purpurina que tinha aqui, e também coloquei um ledzinho em volta, tá vendo? Um fiozinho de fada, que dá pra trocar só a bateriazinha, e o resultado final foi esse nicho rústico super lindo, gente. Fácil de fazer, que já dá outra cara no nosso ambiente. Se você quiser fazer mais, aí você pode colocar ele intercalado, pode colocar um do lado do outro e vai ficar bem top. Eu fiz umzinho só como demonstração aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, senta o dedo aqui no like e conta pra mim nos comentários qual nota que você dá pra esse projeto e de onde você me assistiu, tá bom? Eu sou a Jenny aqui de Itaboraí, gente, no Rio de Janeiro. Acredito que a maioria nem conheça, né? Mas é aqui no Rio de Janeiro, gente. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiz com todo amor e carinho pra vocês, tá bom? E olha com a luz apagada, gente, que top que fica, né? Dá outra cara mesmo na nossa decoração. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você acompanhou até aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho. E não se esqueça de compartilhar com pelo menos mais um amigo seu pra ajudar o nosso trabalho. Ah, e outra coisa, hein? Siga a gente nas outras redes sociais. Um beijão e até o próximo vídeo.